Os cabelos já não eram mais grisalhos, o rosto estava rejuvenescido por cirurgias plásticas. Mas o mega traficante Luiz Carlos da Rocha, cuja cabeleira prateada lhe rendeu apelido de cabeça branca, continuava na condição de barão do tráfico mais procurado da América do Sul, quando foi preso na manhã de sábado pela Operação Spectrum da Polícia Federal aqui em Sorriso. Ele foi preso dentro desta padaria, que fica no centro da cidade, onde ele ia com frequência. Fran, o cabeça branca vinha com frequência aqui na padaria. Vocês chegaram a desconfiar desse mistério todo dele ou não? Não, jamais imaginamos. Já foi uma surpresa a prisão dele aqui dentro. Porque para nós era um cliente comum, que vinha com a família fazer lanche, trazer os filhos. E ele vinha com que frequência aqui no local? Olha, aproximadamente de três a quatro vezes por semana. Imagens das câmeras de segurança da padaria registraram o momento da prisão de Luiz. Ele entra na padaria, logo depois os investigadores entram atrás e o prendem, antes mesmo dele fazer a compra. Em seguida, os policiais saem com ele algemado. Luiz estava morando em Sorriso há cerca de seis meses e, aparentemente, mantinha uma vida normal e bastante discreta. E esta é a casa onde o traficante morava há cerca de seis meses aqui em Sorriso. A casa fica localizada na rua Santa Bárbara, no bairro Vila Romana, um bairro de luxo aqui do município. A vizinhança, os moradores aqui da vizinhança, da Redondeza, não quiseram gravar entrevista, mas nos relataram que Cabeça Branca não ficava em casa, era muito difícil vê-lo por aqui. Quem permanecia aqui na residência era a esposa dele e o filho pequeno. Os moradores também disseram que estranhavam todo esse mistério, e essa casa vivia em reforma. Inclusive, na semana passada, os pedreiros fizeram uma reforma aqui na residência. A gente observa que a casa está desocupada, porém, três cachorros, três animais aqui de estimação, ainda permanecem aqui no local. Depois da prisão do Cabeça Branca, os moradores não viram mais nenhuma movimentação aqui no local. Cabeça Branca, que usava o nome falso de Vitor Luiz de Moraes, é o traficante número um na lista de procurados pela Polícia Federal. O traficante foi transferido ainda no sábado para Brasília. O traficante foi transferido ainda no sábado para Brasília. O traficante foi transferido ainda no sábado para Brasília. O traficante foi transferido ainda no sábado para Brasília.